O que está acontecendo? Gravando o áudio do gravador, ok Eu esqueci hoje um negócio em casa Estou na hora do almoço Tenho que ir buscá-lo Por isso Estou fazendo esse mini vlog aqui na bike E também aproveitar pra dar um recado Pra vocês Principalmente aí Será que ela vai esperar aí ou não? Que vai a moto não Esperaram vai, quase me atropelou mas tudo bem Ó Queria dar um recado pra vocês aí Que faz Que faz live Vocês que fazem live, 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 tá? Sabe o que é complicado? Ó o busão me atrapalhando Sabe o que é complicado, gente? Eu não sei se o vento vai deixar eu falar com vocês Mas Vamos tentar, né? Eu fui hoje na minha comunidade Ver uns canais lá Que eram meus inscritos E eu não estava inscrito neles Aí eu fui visitar Eu vi Que os canais Só tem lives, tá? Lives de uma hora Duas horas Três horas Mas é o seguinte Mas é o seguinte, negada Eu não consigo ver essas lives Que já foi Se ela for curtinha Até dá Ainda mesmo eu não vou ver Deixa eu ver onde eu viro aqui, hein, gente Vou virar aqui mesmo, vai Eu não preciso ir em casa, não Vou no serviço da minha mulher Vou no serviço da fofura Vocês não sabem, né? O apelido dela é fofura, tá? Eu vou no serviço da fofura Buscar uma bolsa que eu esqueci do Robinho Que ele vai passar lá Onde eu trabalho Pra pegar a bolsa Pra ele jogar bola E eu esqueci de levar o diacho da bolsa Agora na hora do almoço Eu vou ter que ir lá buscar Deixa eu ver se vem vindo o carro Não O tiozinho ali descendo a bike Vem vindo o carteiro ali Mas tudo bem Então, galera Vocês fazem esses vídeos só live, live, live É complicado Eu fui no canal Só tinha live de mais de uma hora Aí não dá Por quê? Porque eu gosto de ver o negócio Eu gosto de prestar atenção Eu gosto de comentar Eu vejo sempre os vídeos até o final Ei, passei do lugar? Não, não passei não Ó, o lugar lá na frente, ó Tá vendo aí? Eu moro lá, ó Cadê? Dá pra ver, não? Tem uma casa atrapalhando aí Eu moro lá, porque as bandas lá, ó Tá? Quando eu vim de bicicleta aquele dia Eu passei por baixo ali, ó Vocês não vão ver, mas Tá passando um jipe amarelo lá embaixo É isso aí Então Faz assim, gente Você só faz live, live, live Por que que entre uma live ou duas Vocês não pegam e fazem um vídeo curto? Como se fosse uma live, mãe Faz um vídeo curtinho Falando alguma coisa Mandando alô, alguém Pra gente poder Entrar e acompanhar o negócio Entendeu? É a hora que eu chegar lá Eu vou ter que desligar Eu tô preto, hein Porque a minha mulher não gosta de aparecer Ela pega a arca Eu faço o vídeo Imagina se ela aparecer no vídeo O que ela apareceu Ela ainda não viu hoje ainda Olha, um sorveteiro Se eu tivesse dinheiro Eu ia comprar um sorvete Ah, não Não é um sorveteiro, não É uma mulher É uma mulher ou um cara? Ah, sei lá O vento não vai deixar eu falar Que eu estou vendo uma mulher E pensei que era um sorveteiro Porque ela está com a saia branca É um cara É que a bermuda dele é branca E é grandona Então, só dar essa dica pra vocês aí, tá? Vocês fazem bastante live Mas procura fazer uns vídeos mais curtinhos Pra nós ver Curtinho Na minha opinião é assim Sei lá 10, 15 minutos Tá bom Vocês pegam e abrem uma live Uma hora aí Procura um assunto Fazem uma live de 15, 20 minutos Essa ideia é de boa Dá pra assistir Mas aí quando você vai no canal Pra você dar uma força Pra você assistir Eu não gosto de ideia Eu deixo rodando Mas só quando eu já vi os vídeos Será que eu não falo nada pra minha mulher? Não vou falar nada não Vou deixar o negócio ligando Vou chamar a Miss Bolinha Ah, aquele ali é o André Ela trabalha aqui, ó É uma banda Não sei o que Vamos ver o que vai acontecer Vou deixar assim, ó Vou deixar assim Oi É o Aparecido Oi É o Aparecido É o Aparecido É Eu vim buscar a bolsa do Robinho Eu estou cansado Me traz um gole d'água Ela trabalha aqui, ó É a rua pra cá A rua pra lá Podia vir a minha filha Porque a minha filha não tem problema Mas minha mulher é coisada Já vem vindo Eu vou até me coisar aqui Deixar aqui, ó Deixar aqui, vamos ver É só entregar a bolsa E eu voltar Ele tem que ficar conversando Quer ver, ó Eu vou te ouvir Ele pôndo meio coisa na bolsa Eu estou filmando, hein Você vai aparecer ou não? Ih Você não está Eu estou Ó, Erika Olha minha toca, amor E daí, filha? Tchau, amor Eu falei pra vocês, né? A cara é chata É criança Olha lá, ó Eu não vou brincar com esse neném Porque aquele dia que eu brinquei com ele Ele chorou Dá oi pra ele Ele vai chorar, Erika Oi, Miguel Faz assim, Joaquim Ô, Joaquim Dá tchau, neném Dá tchau Quantos anos você vai fazer? Quantos anos você vai fazer? Ele está querendo chorar, Erika Tá nada Ele vai brincar comigo O Joaquim Vai brincar comigo Ele não gostou muito de mim, não Mas tudo bem Galera, essa daqui é a Miss Bolinha, ó Ó, Erika Eu estou filmando Eu vou pôr no canal, Erika Vai arregaçar Vem por si Como? Como vocês ligam pra essas coisas? Eu estou arregaçado, gente Eu não estou Eu estou arregaçado Eu sou arregaçado Eu já tenho um fumo pra resolver Depois com a minha mulher Mas tudo bem Não tem problema Você está gravando? Eu estou gravando Chato, horroroso Ela me chamou de horroroso Não mentiu Não, isso aí é falar a verdade Mas não precisa usar essa conotação, né? Mas eu vou voltar, hein? Eu vou nessa Adiússis, querida Tchau, neném É, Erika Ele não vai com a minha cara, não Deixa quieto, moleque Que hora será que o Robinho vai passar lá? Será que dá tempo de eu chegar lá, não? Não sei Nossa Eu gastei 15 minutos de lá aqui, hein? O pior não é nada O pior O pior Hã? É, mas agora que eu estou longe Tchau É agora que eu estou longe Agora não tem mais perigo Ele não vai me morder Ele não vai me morder Minha mulher ficou braba Que eu gravei ela de toca As mulher tem esses problemas De ficar bonita nos negócios Aí se a mulher não é bonita O que ela faz, gente? Eu acho que a mulher não gosta, né? Mas tudo bem Então o que eu estava falando? Ah, agora está beleza Eu estou de frente para o sol Né? Então galera Eu vou fechar aqui Né? Aí vou ter esse pepino Para resolver aí Com a minha mulher depois Para ela ver esse vídeo Ela vai mandar eu tirar Mas eu não vou tirar Ela falou que eu sou horroroso A minha filha também falou Que eu sou horroroso Mas tudo bem Eu sou horroroso Mas não precisa falar desse jeito Feio, horroroso, chato É desse jeito, gente É desse jeito mesmo Então só reforçando aqui O alô que eu queria mandar para vocês Faz bastante live Faz mais live curtinho Para ajudar a não assistir Tá bom? Ok? Porque se a gente pega a live acontecendo É diferente Você vê a live inteira Você comenta Você fala ali Você conversa Para ajudar tem umas que Depois não está habilitado o bate-papo Aí não dá para você marcar ali A sua presença Vai lá que você visitou Eu esqueci a pedra hoje De pôr na bike Tudo bem Tá legal Olha a visão Eu moro lá Embaixão Lá longe Bom, eu vou fechar Porque eu estou cansado já também Viu? É Então Esperar Ah, tá bom Peguei só a chuteira A Predator Que o Sidney deu para o Rabinho E ele já fez um gol com a só chuteira Acho que agora Vai fazer mais gol E É isso aí Fui!